Boa noite pra você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Vamos ouvir o hino da Suíça. Emocionante, hein? A execução do hino. Agora nós vamos ouvir o outro. Ar Ignacu Responde. än os homens. E aí? Ar-Lериど ou o Intang Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. O time vai jogar com três atacantes, Mauro. O que você acha deste esquema? Qualquer esquema, não só o 4-3-3, é fundamental a presença dos jogadores do meu campo. E muitas vezes tem que ser todo campistas. Com a bola, tem que criar com meias, até finalizar com atacantes e todos sem a bola. Não só os meio campistas, tem que ajudar na marcação, no cerco, fazer pelo menos uma paredinha, fazer uma sombra. E começa a partida. A bola já está em jogo. A Kanji Rodrigues meteu um bico nela, lá para frente. William, João Félix. Recebe Ronaldo. João Félix fez o lançamento para frente. Seferovic. Embolo. Chegou na marcação e recuperou a bola. Bruno Fernandes. Metida de bola ali para o companheiro. Isso que eu gosto. Muita movimentação no campo de ataque, os jogadores centralizados abrindo pelas pontas, invertendo. É por aí, Milton. E você parece empolgadaço com a ideia, hein, Mauro? É o futebol, para mim é assim. O juiz está marcando a falta. Limpou a área ali atrás. Shaquiri. Ele arriscou. João Cancelo. Bruno Fernandes. O goleiro adversário está só ali, só assistindo o jogo, nem sujou o uniforme. A defesa está muito atenta. Assim, não vão conseguir a penetração. Bola fora de campo. Vai para o meio da área. Opa, tirou dali do jeito que deu. Vai tentar. Ei,mbolo. O goleiro foi boa, agora bateu na trave. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Passe para frente. Mandou a bola para o ataque. João Félix. Chegou bem, recuperou a bola. Shaquiri. Seferovic. A gol, chutou. Que beleza. Outro gol perdido, igual ao anterior. Está pressionando, está criando boas oportunidades. O gol está bem próximo, está maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do que não faz toma, que não faz leva. Tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo aprender. João Félix. Foi bem na defesa, foi muito bem. Seferovic. É, ele chegou cometendo a falta. É. E ele perdeu o domínio da bola. Chegou firme e acabou cometendo a falta. GOL! GOL! Um golaço de placa! Golaço com muita categoria Incrível O juiz deu o acréscimo e o gol acabou acontecendo Ele realmente pega muito bem na bola Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola Golaço Acabou o primeiro tempo O time está perdendo, mas ainda dá para virar, ainda dá para se recuperar Desde que não perca também a tranquilidade Apita o árbitro, bola em jogo, vamos para o segundo tempo Portugal tem que colocar a cabeça no pôr Opa, foi uma falta claríssima Rodrigues A metida de bola Chegou junto e conseguiu roubar a bola Bernardo Silva Rodrigues A defesa conseguiu afastar Bernardo Silva Tentou o passe Jogou ali na segunda clave Limpou a área ali atrás A batida Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância para tentar um chute como esse Só se o goleiro ajudasse Ele chega para fazer o corte Conseguiu afastar o perigo Vem o passe Preparo para a vida Olha que bom O time ataca ou acaba perdendo o jogo Não pode ficar administrando o mau resultado É, agora não dá para ter medo de arriscar, né Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton Estou contigo Ela vem por cima É só levantar a cabeça, acertar o pé Como é que pode errar um cruzamento desse? Jogou na frente para ver o que dá Shaquiri tentou a metida de bola Bruno Fernandes Recebe o Ronaldo Lançamento por entra de... Saltou e tocou de cabeça Nesse lance, ele teve a chance de empatar o jogo Esse gol perdido vai fazer muita falta no final Chegou a hora da substituição O cara estava pregado em campo Não tinha mais como continuar se arrastando Foi boa mexida Mais por uma questão física do que totalmente técnica ou tática A metida de bola para frente Ele estava esperto no lance, hein? O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time Não pode ficar desse jeito aí como se já tivesse acabado o jogo Decidiu jogar pela ponta Jogou por... Subiu lá E tocou de cabeça Certamente vai ser criticado por isso, hein? Que beleza Perdeu a chance do empate Substituição Vai ter sangue novo em campo É, quando o gás acaba não tem jeito É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair Pepe Gernardo Silva Bruno Fernandes Parece que está faltando a vontade de empatar o jogo Quando esses caras conseguem chegar ao atalho E o juiz marca a falta Opa, que beleza Falta foi fora da área Ih, rapaz, olha a confusão ali Sua mãe não é homem, aquela coisa toda Que beleza O tempo está acabando Mas ainda dá tempo até para sair um gol Muita falta boba que tem no futebol, né? Ronaldo Gol Uma pintura de gol Um golaço que merece placa Que categoria, hein? Empate no finalzinho Que jogaço Bola, parada é de ele mesmo Estamos nos minutos finais E a partida está empatada mais uma vez Fez o lançamento para frente Eles têm que se fechar na defesa O Itzeferovic Meteu no meio da defesa Nesse tipo de bola enfiada Termina o jogo Um batalho com esse resultado Vamos para uma dramática prorrogação Quando ninguém quer ganhar O resultado é o quê? Parte Embora os dois merecessem mesmo a derrota Está encerrada a partida com esse resultado Prorrogação Rola a bola Depois da igualdade nos 90 minutos Será que nós teremos um vencedor na prorrogação? Isso aí é falta E o juiz confirma Metida de bola por cima E acaba arrumando a casa ali atrás Envolou Chegou rasgando por baixo Não quis nem saber Ele chegou muito bem na bola O juiz já olhou e falou Segue o jogo E o juiz apitou em falta marcada Opa Tirou dali do jeito que deu Bola enfiada pelo meio da defesa Muito bem a defesa agora Ele apareceu no momento exato Agora acaba a primeira etapa na prorrogação Não tem prorrogação Sem drama Sem cansaço Sem superação É tudo isso e muito mais Que a gente vai ter nos últimos 15 minutos E vamos para a última oportunidade Depois de 105 minutos Já não se tem energia Mas esperança é a última que morre Se um dos times marcar agora Vai ser difícil para o adversário reagir A canje Colocou a bola na frente Repetindo a bola na defesa de qualquer jeito Agora é com o Ronaldo Chutão para frente O time conseguiu o contra-ataque Procurou alguém ali na frente Vem a batida Opa Que beleza Contra-atacar não é crime não É uma bela estratégia Ainda mais quando você tem habilidade e rapidez para fazer a jogada Bola enfiada entre a marcação Apareceu bem na hora Hamilton tem pouco tempo até o final agora Vai ser difícil Aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar Lançamento por entre a defesa Bateu para o gol Gol Eles marcaram contra Putz Falar o que né Gol contra Além do gol ainda é o seu próprio time que faz Haja animação para reverter seus corpos Eu não sei se foi uma... Está encerrada a partida Saíram atrás e ganharam de virada Foi um grande jogo Terminado o jogo Vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Batista E como é bom ver um grande futebol como esse Que é um grande futebol como esse Então a gente reef Ficar no musical É um grande futebol que você falou Pensar no álcool